Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu continuo em cima do desafio do iFood, só que nessa vez fazendo a parte de testes automatizados. No último episódio eu implementei o desafio de exibição de um menu em função de um restaurante, aí tinha umas regras de negócio que a gente teve que implementar e tudo mais. E dessa vez eu vou implementar os testes aqui, né, vou mostrar na verdade pra você como foi que eu implementei os testes. Eu acho muito legal na hora de implementar os testes, porque dá pra seguir um approach bem sistemático, utilizando técnicas de testes automatizados aí, que já são mais consolidadas na literatura sobre testes e tudo mais. Então antes de mais nada, né, só pra mostrar, só pra falar um pouco aqui do meu sistema de testes automatizados, quando eu falo meu sistema é qual é o meu approach pra fazer testes automatizados, principalmente em cima de APIs. Basicamente, eu busco fazer o teste o mais integrado possível. O tempo inteiro eu tô buscando isso, né, e aí eu tento, pensando na pirâmide de testes aí, eu tento combinar dois tipos de testes atualmente, é o sistema atual, né. Então eu tento buscar testes de API, então porque eu consigo atravessar o sistema inteiro, só que nem sempre é tão trivial ali, né, atravessar o sistema inteiro, passando por todos os possíveis caminhos, ali, né, de branches de código, né, de ifs, force e por aí vai, que a gente tem. Então como é que eu faço? Sempre que tem um método que tem algum tipo de branch, né, algum tipo de caminho ali dentro, ou seja, um laço, um if, ou uma condicional que eu implementei na mão, então uma comparação de valor, uma negação de um booleano, ou algo do gênero, aí eu implemento o teste direto, né, naquela unidade, no caso, naquele método ali. Sempre o mais integrado possível. Então, as técnicas que me guiam aqui, né, olhando pra pirâmide, né, então, os tipos de testes, olhando pra pirâmide, eu uso muito teste de API, e aí os testes de unidade, mas sempre o mais integrado possível, beleza? E olhando pras técnicas de testes, a que mais me guia aqui, né, é a cobertura, né, o structural testing ali, e tem uma que chama MCDC, que chama Modified Condition Decision Coverage, que é um jeito interessante de você escolher as combinações pra cada uma das brands que você tiver no seu código, pra decidir quantos testes você vai precisar executar. Eu utilizo bastante do Boundary Testing, pra escolher os valores limite em cima ali das condições, e quando eu tenho a oportunidade, eu também exploro outros valores que eu fazendo o teste manual, talvez eu não chegasse, então eu exploro bastante ali no Property Based Testing, pra entrar com outros valores, porque de vez em quando é difícil, né, você imaginar não sei quantos possíveis valores ali pra exercitar o seu código, beleza? Dito isso, ah, um outro detalhe aqui que é legal, eu coloquei aqui, né, o Eclama aqui, que é um plugin pra o Eclipse, pra avaliar, né, a cobertura de código, a cobertura de testes, né, a cobertura, na verdade, o quanto que os seus testes cobriu do seu, da sua base de código aqui, e também esse vai ser um tópico interessante pra falar com você. Então, só vindo aqui, né, ele já tá mostrando aqui, depois que eu rodo com o cobertor, com a ferramenta de coverage aqui, com a linhazinha, dá pra você ver aqui embaixo, né, que o teste, que o nosso, que a API tá coberta com 75%, 75% de cobertura, e a gente não chegou com um número ainda mais alto, porque, deixa eu só mostrar aqui, né, um detalhe pra você, só um segundo, a gente não chegou com um número mais alto, porque aqui tem os códigos que foram gerados pela IDE, né, então aqui eu gerei o equals, e gerei aqui o hashcode, enquanto o hashcode ele exercitou uma parte, o equals aqui, ele exercitou só esse primeiro aqui, né, então, esse código aqui, né, do equals foi gerado pela IDE, então eu confesso que não me incomoda muito eu não ter coberto ele, né, pelos, com os nossos testes, com os nossos testes aí. E tem um detalhe interessante, a estratégia, né, eu vou deixar aqui o link pro paper, tem um paper que tentou avaliar, analisar a correlação entre a cobertura, ali dos seus testes, e também a quantidade de testes que você tem, né, com o número de defeitos apresentado no software. E a correlação tende a ser interessante, e tem uma correlação positiva aí, né, interessante entre cobertura, então, quanto, e é meio lógico, quanto mais alta a cobertura tende, né, lembrando que cobertura é só uma dimensão, então, quanto mais alta a cobertura você tem, realmente é um indicador que você pode ter menos defeito no software, de acordo com aquele contexto daquele teste, obviamente, daquele paper. E também, quanto mais número de testes, também apresenta ali, né, o número de testes apresenta uma correlação positiva com o número de defeitos ali, né, então, quanto mais testes você tem, menor, quando eu falo positivo, é que apresenta um efeito interessante, né, na diminuição do número de defeitos ali do software. Só que o paper também deixa claro que a qualidade da sua bateria de testes influencia, né, então, obviamente, não é porque você cobre ali as suas linhas, que necessariamente a sua bateria de testes é interessante. Então, por exemplo, se eu tivesse querendo cobrir essa linha aqui, ó, o plugin aqui do Eclema, ele deixa aqui um diamantezinho amarelinho, dizendo que os testes que eu rodei, cobriu uma branch aqui, né, então, cobriu, por exemplo, só o lado do IF, não cobriu o lado do ELSE aqui, né, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo, né, pode ser que tenha cobrido o lado do ELSE, não do IF, aqui do operador ternário, mesma coisa aqui, ó, ele cobriu só um aqui, então, talvez ele tenha coberto aqui, ó, só o caso realmente da igualdade, né, porque essa linha aqui foi exercitado, o return true, mas não cobriu o caso das referências serem diferentes. Então, eu cobri a linha, mas não cobri as rants, ou seja, a qualidade do meu teste, se eu estivesse testando esses métodos aqui que foram gerados automaticamente, não seria muito interessante. Então, comentando aqui, né, sobre alguns testes que eu fiz aqui. Um detalhe interessante desse código aqui é que tem pouca lógica, eu tinha dois métodos, se eu não me engano, dois ou três métodos, que tinha um for, que tinha uma condicional, né, uma negação de condicional, e tudo mais. Então, eu comecei mandando bala aqui, ó, direto, fazendo um teste de API. Por quê? Porque só tem um monte de método que é, só mostrar aqui, né, alguns dos códigos, né. Então, putz, eu tenho um monte de código aqui que tem get, get aqui, né. Esses meus códigos aqui, ó, percebe que esses aqui não tem, eu não fiz um for na mão, eu não fiz nada na mão, eu não chamei métodos aqui. E tem outros aqui, ó, item grupo, por exemplo. Então, você olha aqui, ó, apesar que esses aqui não, esse aqui tem um código que eu quis fazer o teste, só pegar um outro aqui, então, sei lá, opção. Tem uma opção aqui, ó, é uma classe que tem métodos aqui, que faz atribuição, que chama o método padrão da API. Tem aqui uns is, um get, né. Bem de boa. Então, imagina que eu tô querendo aumentar a cobertura, aumentar a cobertura, porque esse é um indicador interessante. Quanto mais cobertura, é um indicador bom, né, é uma dimensão quando você pensa na qualidade ali dos seus testes, porque não adianta nada você ter 10% de cobertura se ali, né, imagina que você poderia ter um percentual de cobertura bem maior e você tem só 10 e aqueles 10, tá muito bem escrito os testes ali, né, pra aquele método com as coelhas e tal, mas você deixou de escrever testes pra outros lugares que também precisavam ali de serem cobertos. Beleza? Então, a combinação de dimensões é o que dá, né, peso aí, é o que dá qualidade pra sua bateria, é a que dá qualidade pra qualquer tipo de análise que a gente vai fazer. Então, pra tentar passar por todos os caminhos, eu já comecei por um teste de API, porque eu sei que ele é explorar várias partes aí do código, né. Então, eu vim aqui, ó, já mandei bala aqui, fiz aqui um teste que deveria retornar os itens do menu. Então, aqui ele, eu tenho uma classezinha minha aqui, né, que isola as coisas do Spring. Então, eu faço aqui um get pra buscar pelo restaurante com a ID 1, espero 200. E aqui eu vou caminhando, ó, pelo JSON que ele me retorna através desse projeto que o Spring, que o Spring teste suporta aqui, né, que é o JSON Path. Então, eu verifico se o, a posição 0 é o menu farfalha, eu boto aqui, né, que o length tem que ser 3. E eu boto aqui, que o grupo aqui, o 0 é o deseja talher. E eu poderia botar outras expectativas aqui, não faria mal nenhum, beleza? E eu cobri um outro caminho aqui, né, que é quando não tem um ID do restaurante, ele tem que me retornar 404. Só fazendo isso, eu já ganhei ali uns 68, 67% de cobertura. Já passei por várias partes ali do meu código, e se não fosse os equals e hash codes, eu já teria coberto ali, sei lá, uns 85% para 90% do código só fazendo o teste ali de API, beleza? Então, e quando eu rodo aqui, deixa eu só rodar rapidinho, aqui, só um segundinho, só rodando, aqui, né, só dar um pausezinho aqui. Então, o teste aqui, né, já rodou, beleza? demorou aqui, 0.495 segundos para rodar, além do setup aqui que ele fez do Spring, né? Então, o teste de API é bom pelo quê? que o teste está lá para cima na pirâmide, né, de testes, ou seja, é um teste que fica mais perto do mundo real, só que ele é um teste que ele demora mais de rodar. Só que, de novo, a combinação que te dá o poder. Então, eu tenho aqui esse que já passou por várias partes do meu código, ou seja, ele demorou de rodar, mas e o tempo que eu demoraria para ficar escrevendo um teste de unidade para todas as partes que é um monte de get, set, nem tem set, né, uns get, uns métodos lá que só chama API padrão. Então, na minha análise, né, pelo menos parece fazer sentido. Só que, além disso, eu fui agora, né, escrever os outros testes de outras partes do código que eu precisava, né, explorar outros caminhos. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse método, ó, é obrigatório. O é obrigatório, ele faz um acesso, ele chega aqui uma pré-condição que a quantidade de opções tem que ser maior do que zero. Então, aqui eu tenho uma condição que eu escrevi. Então, se eu escrevi, eu posso ter colocado um bug ali, né. Então, eu vou cobrir aqui. Como é maior que zero, então, eu entro com o boundary test. Eu tenho que pegar um valor que é o valor que está exatamente em cima do limite. Então, se eu estou fazendo maior do que zero, um dos meus testes tem que ser quantidade de opções a ser escolhida com valor zero. Quando eu coloco esse valor aqui, isso fica falso. Então, meu próximo teste tem que ser o primeiro valor que deixa isso como verdade, que no caso é um. E aí, se a gente for olhar aqui, foi justamente o que eu fiz. Eu tenho aqui um teste com valor zero. Então, não deveria aceitar zero na hora de falar que o grupo é obrigatório. Ele deveria soltar a exception e a mensagem e a quantidade de opções precisa ser maior do que zero. E aqui, eu tenho um teste parametrizado, né, com valor um e eu boto aqui também outros valores que também não me custa nada, né, meter ali dois, três, quatro e quaisquer outros valores que eu quisesse ali. Beleza? Aqui, se eu quisesse também, eu poderia adicionar um property basis, apesar que é um caso muito simples, mas não, de novo, não faria mal ter mais acessões aqui, né, ter mais testes. De novo, quanto mais testes você fizer, depois que você passar pelos obrigatórios ali, né, dadas as técnicas que você escolheu, mal não faz. Por mais que é mais código, mais código para manter, mas a tendência é que mal para a qualidade do seu software, pensando em número de defeitos, não faz. Beleza? Então, rodei aqui, esses aqui, né, quando a gente, quando a gente pega esse tipo de teste aqui, né, que é teste, teste, pegando aqui, quando você pensa aqui num código orientado a objeto, também na unidade, se você for pensar, né, existem, a depender de como você encare, você pode mudar a definição de unidade, né, então aqui, a unidade aqui, olhando aqui para o método, beleza? Que é a menor unidade, né, o menor jeito de medir alguma coisa que a gente poderia ter, a menor coisa acessível que a gente tem dentro de um código orientado a objeto, então, a parte boa de você rodar um teste de unidade, né, direto naquele método, ele roda rapidinho, então rodou aqui, né, literalmente em 0.192 segundos, não tem nenhum tipo de setup para fazer, tudo roda aqui em memória rapidinho, e tudo mais, e aqui, eu cobri os caminhos, ali, né, então aqui, olha só a combinação, testei o método isolado, então testei essa menor unidade aí, e também fiz um outro teste de API que encara a unidade como sendo um fluxo inteiro, aí de, de navegação, né, e eu gosto de falar desse jeito porque eu estou fazendo aqui o teste de unidade o mais integrado que eu posso, percebe que eu instanciei o grupo de opções, instanciei o restaurante, eu estou aqui trabalhando o tempo inteiro com todos os objetos na memória, beleza, e objetos reais, por quê? Porque quanto mais integrado eu estou, maior a chance de eu revelar bug, e aqui também tem um outro teste que se eu não me engano é este daqui, é o item grupo, esse daqui, ó, ele tem uma acessão, e olha que interessante, né, aqui o que foi que eu fiz, de novo, eu quero, eu quero escrever os testes que aumentem, que podem teoricamente aumentar a qualidade, né, a confiabilidade, pensando a qualidade pelo viagem de confiabilidade, né, do meu software, revelar o maior número de bugs possível, mas eu também só quero testar o que eu realmente preciso, então aqui antes eu tinha feito a primeira implementação desse código, assim, ó, grupos únicos, é, e, opa, desculpa, grupos únicos, exempt, então se eu fizesse desse jeito, olha só, se eu fizesse desse jeito e rodasse o teste aqui, perdão, eu não queria rodar desse jeito, desculpa, se eu fizesse desse jeito, né, e eu pedi pra rodar aqui pelo, pelo eclema, ele vai rodar e vai fazer aqui a cobertura, e vai printar aqui, né, vai demonstrar aqui a cobertura pra mim, então calma aí que vai rodar, rodou, aí aqui, né, ele trocou aqui o percentual porque eu só rodei esse grupo aqui, mas aí na hora que eu vim aqui, ó, percebe que o diamante ficou amarelinho? Por quê? Porque agora eu implementei uma condicional aqui, né, eu neguei, então quer dizer que eu tenho que fazer com que isso daqui seja true e com que isso daqui seja falso, aí quando eu olhei esse código eu falei, ah não, quer dizer que eu teria que fazer mais um teste pelo meu próprio sistema, né, se eu tenho uma condicional que eu implementei e eu neguei, quer dizer que pode ter um bug, então eu tenho que cobrir, pensando aí no MCDC, eu tenho que cobrir pelas duas pontas, já que eu tenho uma condicional aqui, aí eu fiz o quê? Aí vai implementar assim, eu troquei isso daqui, bam, 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 e usei um código padrão da API do Java, então eu faço aqui, .iterator.resnext. Agora, eu não implemento, eu não estou implementando se tem ou não tem, né, se eu fosse olhar aqui nesse resnext, provavelmente tem um diferente de nulo, um diferente de alguma coisa, uma negação e tal, mas aí já não sou mais eu que estou implementando, está dentro da API, e se está dentro da API padrão do Java, provavelmente está testado, se eu vier aqui de novo, olha só, se eu vier aqui de novo, e pedir para rodar com a ferramenta de cobertura de novo, com a Clema, então ele vai rodar, se liga nisso, aqui, gente, é você usando a linguagem a seu favor, e só escrevendo o código que realmente você precisa, né, eu rodei aqui agora, e quando eu venho aqui, ele agora está verdinho sem o diamante, por quê? Porque agora não tem mais uma negação minha aqui, beleza? Mesma coisa vale aqui para o for, ó, então eu tenho aqui esse for, e ele trabalha aqui para mim, ó, ele tem que analisar aqui, aqui tem um detalhe que é legal, como o for é uma branch, eu deveria explorar a opção, né, de entrar na branch e não entrar, só que tem um detalhe, não faz sentido, eu não consigo exercitar não entrar nesse for, simplesmente porque se o grupo aqui vier vazio, é uma pré-condição que ele esteja preenchido, então, quer dizer que ele nunca chega no for se o grupo estiver vazio, então, por isso que eu estou coberto, tranquilão, aqui, ó, mas eu cobri aqui, né, entrando no for, e aqui eu poderia, eu fiz aqui com um, e eu poderia fazer com dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, e por aí vai, não teria, não teria galho nenhum, beleza? Então, aqui de novo, o que que foi, ops, o que que foi legal, né, combinei, estágios da pirâmide, partes da pirâmide diferentes para aumentar minha cobertura, sem ficar forçando a barra, né, criando um teste para, um código que foge do seu sistema de testes, e tudo mais, usei também testes de unidade, ali, o mais integrados possíveis, para exercitar, né, caminhos diferentes, ali do código, que eu consigo cobrir bem, manter um tempo de execução interessante, e tudo mais, só que, no sistema de teste que eu vou deixar aqui linkado, no playbook, que eu publiquei no Dev Eficiente, no GitHub, eu sugiro ter 90% de testes ou mais, só que, o percentual de cobertura, é uma dimensão, é uma dimensão, então, a minha ideia aqui, não é fechar, no build ali, né, na hora que você vai fazer o build, putz, se você tem abaixo de 90, eu forço, o programador, ou a programadora, a, eu me forço, a escrever mais testes, não, se as outras dimensões, né, se a pessoa, cobriu as branches, com os valores interessantes, e tal, você seguiu, as outras dimensões especificadas no sistema, não necessariamente, eu preciso ir ali, na busca sedenta, pelo 90, seria ruim, ter o 90, forçar, né, mais caso aqui, meter um property based, e talvez, explorar mais situações, e passar por aqueles caminhos todos, dos equals, e dos hash codes, que tem ali, não, não seria, só que, de novo, é um, é só uma dimensão, e aí, para mim, o trade-off, de forçar, a escrita disso, versus que as outras dimensões, foram satisfeitas, eu entendo, que não vale a pena, ali, beleza, então, basicamente aqui, né, com o vídeo de hoje, eu queria mostrar, essa finalização, aí do desafio, escrevendo os testes, combinando tipos de testes, e técnicas diferentes, para ter uma cobertura, de testes interessantes, e com a bateria, que tenha realmente, qualidade, que esteja ali, tentando revelar bugs, dentro do seu software, beleza, basicamente, era isso, que eu queria, dizer aqui, para você, se você gostou, deixa o comentário aqui, se você não gostou, o teu comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer, em responder para você, era isso, tchau,